Música Fala galera do canal da Mansão Maromba Hoje estamos numa madrugada aqui na Mansão Maromba E eu vou pegar essa criancinha aqui, a órfã, chamada Jayane, se apresente Então, ela não fala muito bem em português, então eu vou traduzir, ok? E a gente vai entrevistar o pessoal aqui na casa, vamos ver o que eles estão fazendo Bora lá, perizinha, linda, perfeita, vai lá demoninho, vai Então, aqui é uma entrevista Lucas, e aí ela quer fazer umas perguntas para o senhor Ela está perguntando, quando foi a última vez que você transou? Pô, se eu sou virgem, como é que... É, então, se você usa pinça Não, tirou meleca O que vai? Quais são as suas perguntas? O que é a velhinha? O tamanho? Sim Pequeno? Ok Acabou as perguntas com ele? Vamos conversar? O que você quer? Ela quer conversar, fazer umas perguntas para ti Fazer fumaça? Ela não gosta disso não Não Mas o homem sim gosta Qual que é o seu nome? É a Orpho, Jayane Jayane? Morreu faz quatro anos É que você é uma encarnação, dá para ver Ah não? Não morreu? Terra Entendi Não está entendendo muito bem também não Tomar remédio, tá já preta Injeção Você tomou a última vacina do Corona Você foi... Ixi, é o Corona, gente Eu vou tomar não, bó Eu estou suave Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz Assusta não, hein? Bate, mano Você vai ficar na regra Ah não? Ele já me regra Vai mexer lá novamente Começa o movimento da pasta Que é muito importante Aita, meu Deus do céu Medo da peste que eu tive Vai assustar o cão, diabo A madeira, deixa eu morrer A madeira, o cipó Não sei quem teve mais medo Se foi desse ou desse Não Que espita é você que fica rindo para mim Ela vai usupar minha alma, usupadora, desalma Ei, você enfia o pé Meteu o dedo no cu, já é sacanagem, né? Gostou dele, né? Gostou dele, né? Essa orquilha, ela está aparecendo Socorro, socorro Alguém me ajuda? Oh meu Deus, ela vai me matar? Ai! Não estou entendendo ainda Deus do céu Não sai perto de mim Tira essa satanagem perto de mim Amor de Deus